Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz É assim, só ilusão, assina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou, a sua indiferença calou a paixão Foi assim, desilusão, a tua indiferença calou a paixão Meus sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você vai me procurar, não volto, não, não Vou te desafiar, provocação, não quero mais te amar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você vai me procurar, não volto, não, não